O vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Conselheiro Daniel Goulart, comandou a sessão do pleno de quarta-feira, 8 de dezembro, que reuniu os conselheiros Francisco José Ramos, Fabrício Mota, Valcionou Brás e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Irani de Carvalho Jr. e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. Foram julgados 41 processos das pautas número 185 e número 191. A sessão remota contou com duas sustentações orais. A advogada Tatiele de Oliveira Alencar foi a primeira a falar em processo de Alto Horizonte. Em seguida, foi a vez do advogado Cleone Meirelles em processo de Aparecida de Goiânia. A sessão foi transmitida pelo canal do Tribunal no YouTube, onde pode ser revista a qualquer momento, e teve acompanhamento pelo Twitter. Veja o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.